Fui numa casa noturna Pra ver você cantar Me sentei naquela mesa Ali de frente pro bar E você naquele palco Você estava a cantar Nunca vi voz tão bonita Nesta cidade passar Tá do jeito que eu quero Sua voz tá no ar Tá do jeito que eu espero É sucesso ao cantar Tá do jeito que eu quero Sua voz tá no ar Tá do jeito que eu espero É sucesso ao cantar Eu entrei no Facebook Sua foto tava lá É no bairro d'água doce Você iria cantar Eu chamei minhas amigas Para me acompanhar Para me acompanhar Mas ao chegar na estrada Já ouço você cantar Já ouço você cantar Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.